E no vídeo de hoje eu quero falar com você que tem uma empresa dentro do regime do Simples Nacional e que já recebeu aquela cartinha da Receita Federal notificando que a sua empresa pode ser excluída do Simples Nacional se você não regularizar a sua situação. Então, se você quer saber como evitar essa dor de cabeça e como se manter dentro do Simples Nacional, acompanhe este vídeo. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se, compartilhem o vídeo e deixem seu gostei, pois é muito importante para poder passar a informação adiante. Bom, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Todo ano a Receita Federal faz uma checagem, uma espécie de varredura, para poder conferir se as empresas estão em conformidade com as condições de enquadramento no Simples Nacional. E quando eles identificam alguma coisa errada, já começam a enviar cartinha, ameaçando, falando que vai excluir a empresa do Simples e já deixa o empresário bastante preocupado. Os comunicados enviados pela Receita Federal geralmente informam quais divergências a empresa possui e o que impede para permanecer no regime. Geralmente é questão de falta de documento, ou quando está ganhando demais o excesso de faturamento, ou quando está devendo demais, muitas dívidas tributárias atrasadas, parcelamento atrasado, e daí por diante. Eles informam qual é o problema. E após ser informada, a empresa tem um período para poder corrigir isso aí, né? E se não corrigir, tem a exclusão do regime aí concretizado. Bom, pessoal, e regra geral é assim. Caso a empresa seja excluída do Simples Nacional, mas queira voltar, ela precisa se manifestar até o dia 31 de janeiro. Caso contrário, sai do regime de vez aí. E geralmente, as melhores soluções é o quê? Você regularizar a sua situação aí, seja enviando os documentos que eles pedem, ou pagando as dívidas que você deve. Se você não consegue pagar toda a dívida de uma vez só, tem uma opção de parcelar aí a sua dívida no estilo Casas Bahia, a se perder de vista, né? Então, você paga a primeira parcela aí e já fica tranquilão. Depois, você vai pagando o resto. E isso por si só já te ajuda bastante a não ter a sua empresa excluída. E claro, como eu já disse, né? Vai ter na sua cartinha, se caso você recebeu, tudo o que você precisa fazer aí, né? Então, precisar levar algum documento, fazer alguma atualização cadastral, tudo isso vai ser informado para você. E qualquer dúvida, também é muito interessante você procurar a unidade da Receita Federal mais próxima da sua residência aí, né? Para poder ver exatamente o que você tem que fazer para poder manter a sua empresa dentro do Simples Nacional, pessoal. Mas, geralmente, é isso mesmo. O maior parte dos casos aí é quando a pessoa está com dívida atrasada, parcela ali e já fica bastante tranquilão. E você consegue manter a empresa dentro do Simples Nacional. E para finalizar o vídeo, vale dizer também que o parcelamento pode ser solicitado em qualquer época do ano lá na Receita Federal, né? Seja lá de maneira presencial ou utilizando o ECAC com o certificado digital. Então, dá para regularizar, tranquilo. Basta procurar a Receita Federal, você consegue resolver esse problema aí. O que não pode é deixar como está, né? E aí ficar recebendo cartinha que é chato para caramba e também não resolve o problema não fazer nada. Então, na pior das hipóteses, procure a Receita Federal mais próxima e veja a melhor solução para a sua empresa aí. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida sobre o assunto, eu estou aqui para poder te ajudar, esclarecer. Então, inscreva-se aí no canal. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, assim como eu, conheça lá. O link vai ficar no final do vídeo. E comenta aí. Você recebeu a cartinha da Receita? Conhece alguém que está sendo ameaçado de ter a sua empresa excluída do Simples Nacional? Deixa aí nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia e política e muito mais é aqui. Escreve aí e bom domingo e boa semana a todos, hein? E até o próximo vídeo.